Vargas vai escrever definitivamente o seu nome ao processo de modernização do Brasil. É com ele que o Brasil começa a se industrializar, é com ele que o Brasil começa a se urbanizar e é com ele que o Brasil começa a ter um certo protagonismo no campo internacional. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial, mandando mais de 20 mil soldados. Isso foi no governo dele. O Getúlio teve golpes fantásticos, por exemplo. Ficou negociando entre alemão e americano, vai lá e tal, mas no fim entrou na guerra. Deu um ao, assim, de volta redonda. Os americanos deram em troca da guerra, em troca da nossa participação. A Petrobras, outro fato de uma importância histórica, como é que ele foi viver naquela época, que a Petrobras tinha que ser como foi. Segundo o governo do Getúlio, que foi um governo de muitas conquistas do ponto de vista do projeto nacional desenvolvimentista, do getulismo, a questão da fundação da Petrobras, o apogeu do Gilivaldo Arredonda, a criação do BNDES, a criação do Banco do Nordeste, ou seja, uma série de iniciativas que seriam, mais tarde, consideradas grandes legados do getulismo, naquele momento a economia estava no descontrole absoluto. A inflação tinha assumido índices bastante preocupantes, estratosféricos para a época, e o Getúlio tinha se elegido como um grande bandeiro o combate à carestia, ao custo de vida e à inflação. Embora ele tenha sido um ditador de 1937 a 1945, e, portanto, os direitos políticos praticamente desaparecem, ele faz com que os direitos sociais surjam, sobretudo por meio das leis de proteção ao trabalho. Não deixa ser estranho que as leis sociais desse país foram feitas exatamente naquele momento em um regime fechado. E foi até ruim porque as leis sociais, na maioria dos países, democratas, foram luta do povo. Vinha de maia feriado por causa dos mortos nos Estados Unidos que morreram lutando pelos direitos sociais. Getúlio é um personagem absolutamente complexo e controverso, contraditório, cheio de ambivalências. É exatamente isso que faz ele um personagem singular e tão fascinante e, por isso mesmo, até hoje, 60 anos após a sua morte, ainda alvo de discussões, de paixões, de devoções extremas e de repulsas também radicais. Vargas é um homem que veio do século XIX com ideias positivistas, para quem a centralização do poder seria absolutamente indispensável para que o Brasil se desenvolvesse. Conviver com a democracia, para ele, foi muito difícil. E isso significa a gente entender que, a partir de 1951, ele vai ter dificuldades crescentes de governar. Ele não consegue ter boas relações com o Congresso Nacional e, sobretudo, ele não consegue ter boas relações ou responder de forma adequada à oposição virulenta que se movia contra ele por parte da UDN, a União Democrática Nacional. O discurso dele fazia uma inflexão exatamente para o lado que parecia, naquele momento, um discurso de esquerda, um discurso nacionalista, um discurso que pregava, por exemplo, o monopólio estatal do petróleo, que era algo que dividia radicalmente as oposições naquele período. Então, de fato, havia uma série de fatores que levaram à estridência, não só da oposição parlamentar, como também da oposição midiática, da imprensa da época, quanto à figura do Getúlio. Ele realmente, tendo toda a grande imprensa do país contra ele, o Banco do Brasil considerou imprensa para o Samuel Weiner fazer o jornal que se chamava A Última Hora, que era jornal que dava cobertura. E isso se transformou em ódio para os grandes, tradicionais, homens da imprensa, rádio, jornal, televisão, que não admitiu um cidadão sem nenhuma tradição se transformar em dono de jornal. Ele nunca foi corrupto, nunca foi corrupto, mas não foi capaz de compreender o que estava acontecendo ao seu redor. E aí aconteceu exatamente isso em 1954, no primeiro semestre de 1954. A oposição virulenta contra ele encontrou elementos capazes de dizer que o governo de Vargas estava machado pela corrupção. Eu tenho a certeza, essa é uma convicção que eu trago comigo como historiador, é que Getúlio não sabia de nada. Ele não sabia que pessoas muito próximas a ele faziam negócios à sombra do Estado. Eu era um jovem estudante de Direito e participava da Alamosa do PTV e nós estávamos acompanhando todo aquele processo. O Lacerda com as suas denúncias e aquele crescendo, crescendo, crescendo. Havia uma série de pequenas e grandes denúncias, não tinha uma com uma grande coisa, mas o que, de fato, o que pegou o Getúlio, assim, do ponto de vista pessoal, particular, individual, foi quando veio à tona a história de que o filho dele, Manéco Vargas, Manoel Antônio, teria vendido uma fazenda da família para o Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança, era o chefe da guarda pessoal. E o Gregório, que não tinha dinheiro para comprar a fazenda, toma um empréstimo bancário referendado pelo João Goulart, que, na época da operação, era ministro do trabalho. Então, o Getúlio, quando houve aquela explicação, quando tem acesso àquela explicação, disse que isso não é uma justificativa, isso é uma confissão de culpa. Ou seja, vocês acabaram de provar que o meu governo realmente é um mar de lama. Aquilo machucou demais o Getúlio. Ele sabia que seria deposto. A última reunião que ele fez com o Ministério, pouquíssimas pessoas ficaram do lado dele, como foi o caso de Tancredo Neves, que era ministro da Justiça e que ficou com o Getúlio até o fim. Mas ele sabe, ele sente, já idoso, já experiente das lutas políticas, ele sente que o cerco havia se fechado de uma forma brutal contra ele. A primeira anotação do diário do Getúlio, no dia 3 de outubro de 1930, a data do estopim da chamada Revolução de 30, ele faz no seu diário a seguinte pergunta a si mesmo, e se perdermos, e ele próprio trata de responder, ele diz, se perdermos, somente o meu sacrifício pessoal poderá ficar e me limpar do erro, de um fracasso. Em 32, no 10 de julho, ou seja, no dia seguinte ao movimento constitucionalista daqui de São Paulo, ele escreve um nítido bilhete de suicida, achando que vai ser deposto, e ele diz que preferiria morrer com um soldado. Só em 45 ele escreve duas cartas de suicida. Em 54 ele resolve de uma vez por todas, sentindo-se acuado, o gesto que fez com que, pelo seu impacto, pela sua dimensão pública e pela conmoção nacional que ele provocou, conseguiu neutralizar toda a oposição que naquele momento recaía contra ele. Naquela madrugada, aquele dia 24 de agosto, veio a notícia de que os militares iam exigir a renúncia do presidente e não a licença. Se falava muito que o Lacerda tinha convocado em São Paulo que todo São Paulo pegasse o carro e fosse para o Rio de Janeiro. Então, na verdade, estava uma loucura as notícias dizendo que os milhares de carros que estavam indo a São o Rio e a expectativa da ocorrência do que ia acontecer no Rio entre os que ainda respeitavam a Fiesa Getúlio e os que vinham de fora, os que vinham de São Paulo. Foi quando, de manhã, madrugada, eu dei a notícia do suicídio do Getúlio. Foi uma coisa interessante porque eu nunca vi uma metamorfose tão radical como aconteceu. Foi a forma mais inteligente encontrada por Getúlio de sair da vida pública e entrar definitivamente na história. Com aquele gesto, com aquele tiro no peito, ele vai abortar o movimento que se desenvolvia contra ele no sentido de derrubá-lo, de provocar o seu impeachment, a sua saída da presidência da República. De repente, houve uma mudança, um sentimento de perda, de tristeza. Na Rio de Janeiro, o povo se direçou em direção ao Palácio do Catete. Então, os militares se recolheram com medo da reação popular, porque desde o bilhete que ele deixou, deixo a vida para entrar na história. E aos meus adversários, deixo o legado da minha morte. Depois, eu vejo também os textos da carta de tratamento. Amigo Vista, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz, mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. A carta era um legado, era um histórico, tanto que ela tem significado até hoje. Eu acredito que quando ele dá o tiro no peito, é claro, ele está pensando em si, está pensando na sua biografia, está pensando na forma como ele está saindo da vida pública para entrar na história, mas está pensando muito no país. Ele sabe que com esse gesto, ele vai impedir, pelo menos por algum tempo, que aquelas forças que lutavam contra ele, contra o trabalhismo, contra as reformas sociais que, bem ou mal, o trabalhismo dele defendia, aquelas pessoas ficariam afastadas do poder, pelo menos por algum tempo. A igreja pode dizer que quem se suicida não vai para o céu. Agora, o suicídio de Getúlio não foi um suicídio, foi uma causa que o Getúlio se suicidou para não ter uma guerra civil. Ele evitou o derramamento de sangue e consequências imprevisíveis. Então, na verdade, foi um ato de heroísmo, um ato de renúncia. Tem que ser analisado sob um outro ângulo. Getúlio Vargas é alguém que jamais se beneficiou do exercício do poder. Não vasculharam a vida dele por dentro e por fora e não encontraram uma vírgula por relação a qualquer ato que afetasse a dignidade do doutor Getúlio. Tem a impressão que no imaginário popular, o que fica mais fortemente guardado é a imagem do pai dos pobres, quer dizer, daquele governante que se preocupou com os mais humildes e não no sentido muito paternalista do termo, muito populista do termo, mas que se preocupou em oferecer aos trabalhadores, de uma forma geral, leis que pudessem protegê-los. Eu acho que essa é a marca registrada de Vargas. Foi Deus, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.